O que é um livro que eu estou lendo? O que é um livro sagrado que conta a história da guerra de duas famílias e nessa guerra enquanto os exércitos estão defrontados um dos guerreiros conduzido por um deus chamado Krishna que ele nem sabia que era deus o Arjuna guerreiro achava que fosse apenas um cocheiro que estava conduzindo aquele veículo, aquele carro. Aquele carro para no meio dos dois exércitos então o Arjuna o guerreiro começa a conversar com o condutor o deus e fala porque seria necessária aquela briga será que seria necessário? Porque numa briga daquelas entre duas famílias ele vai matar pessoas que são caras a ele, pessoas que são do âmbito familiar. E ele então ficou naquela dúvida muito profunda. Isso aí representa justamente as reflexões internas daquele homem representado por Arjuna que estava muito em dúvida sobre diversas e diversas questões entre a sua vida material e a sua vida espiritual. Essa era a guerra especificamente. E aí eu faço uma associação a um livro que eu li há muito tempo e é um livro que me marcou tanto que já faz muito tempo que eu li e trago exemplos dele até hoje que é o livro do Rubem Alves chamado Variações sobre Prazer. O Rubem Alves traz reflexões diversas logicamente, mas alguns exemplos que são bem fáceis de a gente entender no nosso dia a dia. Como ele fala por exemplo de uma bananeira. Uma bananeira que cresceu, que deu um cacho e esse cacho foi tirado, colhido para uso fruto dos homens. E aí eles falam justamente o seguinte, olha, aquela bananeira sem aquele cacho, ela é um enfeite no meio de tantos outros. Ela não tem mais uma serventia já que ela já deu um fruto. Para que que serviria? E aí vem a justamente orientação. Olha, para aquela bananeira ter uma nova serventia, a sua serventia de dar frutos, é necessário que alguém a corte ao meio. Corte o seu caule. E daquele caule antigo vai nascer ali, daquele caule antigo, um fruto novo. Uma nova bananeira que dará novos frutos. Então esse pensamento é muito forte, porque a gente fica pensando no que a gente tem de velho e que a gente tem que cortar. O cortar na carne, entre aspas, dói. Nos dói muito. Mas é necessário, muitas vezes, para que a gente possa ter novas ideias. Para que a gente possa desenvolver novos caminhos ou voltar àquela nossa função original de dar frutos. Que é justamente a associação que o Rubem Alves faz com a bananeira. Ele tem um outro exemplo muito interessante também, que é de uma jangada. Que a jangada novinha, quando começa na pescaria, ela vai e vem com muita fluidez. Ela está muito nova. E aí, com o passar do tempo, essa jangada vai adquirindo cracas. Essas cracas vão se juntando, vão aglomerando ali no casco da jangada, o que dificulta o seu ir e vir. Então, para que a gente possa devolver à jangada uma fluidez que ela tinha no início, É necessário que se lime, que se tire, que se limpe aquelas cracas, para que a jangada tenha, de novo, fluidez. Quando a gente pensa que, sem perceber, a gente vai deixando que as cracas se acumulem Nas nossas vidas pessoal, profissional, nos nossos relacionamentos, nas nossas maneiras de fazer as coisas, A reflexão que fica é justamente essa. Como? Como que a gente deve limar as cracas? Agora, já reconhecer as cracas, já é um grande passo. E isso é o passo que nós temos que fazer para essa mudança íntima, Que vai ser refletida em diversas áreas da nossa vida. Um abraço, então.